Muito bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com os senhores para o nosso quarto encontro de painéis realizados na jornada de debate sobre as reformas tributárias. Hoje é o nosso encontro 187 do grupo de estudos no âmbito do qual realizamos esses debates, grupo de estudos Democracia e Instituições, Crises e Desafios, coordenado pelos professores Rodrigo Mudrovitch e Neibella. Hoje temos a satisfação de termos conosco três grandes professores de direito tributário, direito econômico, que conhecem profundamente o tema relativo às reformas tributárias e que nos brindarão, com certeza, com grandes reflexões e debates. Em primeiro lugar, teremos como debatedora a professora Melina Luquic, diretora na York University, doutora em política tributária, ex-consultora do Banco Mundial e do IPEA e autora do livro Reforma Tributária no Brasil, Ideias, Interesses e Instituições. Teremos ainda conosco o professor Eleon Torres, professor titular de direito econômico, financeiro e tributário da Universidade de São Paulo, advogado, doutor e especialista em direito tributário. Teremos também o professor Tiago Conde, presidente da Comissão de Direito Tributário da UABDF, diretor da Abrat, professor e sócio do escritório Sacha Calmon. E como debatedores desse nosso quarto painel, teremos o professor Rafael Fonseca, doutorando em direito econômico e financeiro pela USP, mestre em direito de Estado e Constituição pela UNB, professor do IDP e analista judiciário no Supremo Tribunal Federal, e a professora Tarsila Fernandes, procuradora federal, assessora de ministros no Supremo Tribunal Federal e doutora em direito. É uma satisfação tê-los aqui conosco, e eu passo a palavra, então, aos nossos mediadores para darem início aos debates. Em primeiro lugar, agradeço a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando as jornadas de reforma tributária, que é o quarto encontro, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, e aproveitar também para fazer o registro, que, ao contrário da divulgação, a doutora Beatriz, por motivos alheios, sua vontade não pôde participar, uma excelente jornalista da Valor Econômico. A partir disso, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Tarsila, para a primeira apresentação. Bom dia a todos, é uma alegria que está participando desse quarto encontro, ter convidados tão especiais, como a professora Melina, o professor Tiago, o professor Helena, e tenho certeza que teremos aí exposições riquíssimas. Vou passar agora a palavra para a professora Melina Luquique. O Daniel já falou um pouco dela, ela é doutora pela Universidade La Sorbonne, Nouvelle Paris 3, em Cototela com a Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mestre pela Universidade também, a mesma Universidade, La Sorbonne, Nouvelle, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora e pesquisadora em Direito Tributário pela FGV Direito do Rio, e a professora Melina tem publicado muitos artigos, tem escrito muitos sobre reforma tributária, vai ser uma alegria ouvi-la. Queria já fazer algumas considerações iniciais, a professora tem criticado aí a questão da falta de identificação, a confusão com contribuinte de direito, contribuinte de fato da CBS, queria ver se a professora falava um pouquinho disso, e tem falado muito também, tem muita experiência internacional em relação ao IVA, que o governo pelo menos tem falado que essa primeira parte da reforma é muito moderna, tem inspiração no IVA internacional, então queria ver se a professora Melina aí pode lançar algumas luzes para nós sobre isso. Passa a palavra então para a professora Melina, muito obrigada. Bom, obrigada a todos, queria agradecer inicialmente, imensamente o convite feito pelo Daniel para participar dessa jornada, que tem sido excelente, todos os debates eu tenho acompanhado, o nível dos debates, o nível dos debatedores excepcional, então parabéns pela organização, e eu fico extremamente contente de participar de um evento do IDP, porque eu tenho grandes amigos que fazem parte do IDP, o professor Zé Roberto Afonso, a professora Radassa Santana, então eu fico muito contente de poder contribuir ao debate em um evento do IDP. Cumprimentar especialmente os demais debatedores, o professor Heleno Torres, que é uma honra imensa de estar com ele novamente, é o segundo evento que a gente participa, o professor Heleno sobre reforma tributária, e o professor Heleno que é uma referência mundial de tributação, então além de ser um professor reconhecidíssimo no Brasil, ele também é uma referência internacional, em todas as áreas do direito tributário. O professor Tiago Conde também, que eu não conhecia pessoalmente e virtualmente, é um grande prazer estar aqui com ele, e a Tarsila Fernandes e o Rafael Fonseca pela mediação desse evento. Tarsila, eu vou responder as suas perguntas, mas eu queria contextualizar um pouquinho a questão da reforma tributária, que eu acho que é muito importante a gente ter essa contextualização política do que está acontecendo, e quais são as perspectivas de aprovação de uma reforma tributária, seja ampla, seja fatiada, no contexto nacional. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa contextualização. Então se a gente olhar o histórico das tentativas de reforma tributária, nós estamos tentando fazer reforma tributária desde a Constituição de 88, basicamente. E no que se refere à tributação sobre o consumo, desde a Constituinte, a gente também tem a proposição de implementação de IVAs nacionais, IVAs únicos, nos padrões internacionais. Então essa não é uma discussão nova. Se vocês olharem as discussões na Constituinte, está lá publicado nos anais, nós temos a grande discussão de uma proposta do IPEA, feita pelo professor Fernando Rezende, feita pelo professor Ricardo Varsano, que também estão disponíveis, os papers que eles fizeram estão disponíveis no site do IPEA. E basicamente eles propunham, na época, a adoção de um IVA nacional. Depois nós tivemos de novo a tentativa no governo Fernando Henrique e uma outra tentativa no governo Lula. Todas essas tentativas, elas falharam basicamente, não foram adiante, em virtude de conflitos federativos, basicamente. Minha tese foi justamente sobre isso. Eu analisei todos esses processos de reforma tributária, à luz de teorias da ciência política, para tentar entender e explicar por que elas não foram aprovadas. Então, basicamente, na Constituinte de 88, a gente teve os estados e municípios não aceitaram essa questão de tributação no destino, eles viam isso como muita dificuldade de fiscalizar na época, e realmente era, nós não tínhamos todo esse aparato eletrônico que hoje a gente tinha de fiscalização. E, bom, e aí então se manteve o ICMS na origem, parcialmente na origem, se manteve o ISS, teve toda uma discussão também na época, muito interessante para quem se interessa sobre o tema, sobre se os municípios ainda teriam que ter a competência do ISS ou não. Era um debate muito presente na Constituinte. Muitos falavam, não, muitos municípios não têm capacidade, eles não têm como recolher ISS, não têm capacidade administrativa, vamos tirar essa competência deles. E aí é muito interessante que hoje essa mesma discussão vem à tona com relação ao IBS. Enfim, então não foi adotado na Constituição de 88, por conta de um conflito federativo. No governo Fernando Henrique, também nós tivemos a PEC 175, que foi proposta pelo governo federal e propunha um IVA nacional, único, e essa reforma de 95, ela foi por água abaixo justamente porque a partir de 95, 96, 97, até 98, que eu acho que foi quando ela terminou, nós tivemos um contexto de crise mundial, crise russa, crise asiática, em que o governo federal se sentiu amedrontado de entrar numa reforma tributária em que ele pudesse perder a arrecadação. Então, o próprio governo federal, na época, tinha proposto e depois retirou o interesse da reforma por conta de um contexto de crise. Naquela época, a gente pode lembrar também que os estados estavam dentro, teve muito convencimento, mas mesmo São Paulo, Minas e Rio, que eram os estados que historicamente sempre se opuseram à modificação da adoção de um IVA no destino, eles tinham, sim, aceitado, mas foi o governo federal que retirou o interesse por conta de um contexto de crise. E em 2000, PEC 233 de 2008, no governo Lula, também foi o governo federal que apresentou e também por conta da crise de 2008, a crise financeira, que o presidente, na época, falou que seria só uma marolinha, que, na verdade, não foi só uma marolinha para o Brasil, enfim, não vamos discutir isso, mas o que aconteceu foi que aquele contexto de crise, os estados, principalmente São Paulo, que era governado pelo governo Serra, e Minas e Rio de Janeiro, eles não entraram no jogo por conta desse conceito incerto de crise. Então, vejam que eu coloquei muito, eu enfatizei muito que as reformas tributárias tiveram esse componente do federalismo, dos estados e União não entrarem no jogo, mas teve também muito esse contexto de crise, que é um contexto que a gente está vivendo muito fortemente agora com essa crise do coronavírus, que, apesar de ser uma crise sanitária, tem muita repercussão econômica. Então, vejam que esse contexto de crise, aliado a todo o conflito federativo, acredito que vai impactar, sim, na aprovação de uma reforma ampla da tributação sobre o consumo sobre a adoção de o IBS. E vejam que a gente tem, além dessa questão da crise que veio a piorar a situação, o andamento da reforma, nós temos um conflito político muito grande sobre quem vai ser o pai da reforma. Então, a PEC 45, de forma até inédita, foi uma PEC que foi apresentada pelo legislativo, via Câmara. Então, não foi uma PEC apresentada pelo governo federal. Então, começou aí com a PEC 45 sendo apresentada no modelo do SESIF, né? Logo em seguida, o Senado, via Senado, foi apresentada a PEC 110, e aí já começa o embate, naquela época, entre Câmara e Senado, né? Porque a PEC 110 é muito parecida com a PEC 45. Tem algumas modificações, e, obviamente, que ela é mais abrangente, porque abrange outros tributos, mas, em termos de tributação sobre o consumo, ela tem variáveis que poderiam ser trabalhadas dentro da 45. Não precisava ter sido outra PEC paralelamente ter sido apresentada. Enfim, então, já começou aí o embrólio político de Câmara e Senado. E aí, o governo federal, desde que foi eleito, também parece nunca ter topado entrar no jogo, na discussão da PEC 45. O sinal disso foi justamente que o governo apresentou um projeto da CBS. Eu queria fazer algumas palavras sobre a questão da CBS, ainda sem entrar na questão técnica, né? Que depois eu vou entrar na questão técnica. O governo federal, ele está tendo, ao meu ver, um discurso bem ambíguo. Ambíguo em que sentido? O ministro Paulo Guedes, desde a campanha, ele vem sinalizando que quer um IVA dual. E ele confirmou expressamente, agora, três semanas atrás, quando ele participou da audiência pública da Comissão Mixta de Reforma Tributária, quem pôde assistir no meio lá da discussão, porque foi grande a discussão, ele falou, olha, o CECIF, o Bernardo Api, me explicou a PEC 45, eu entendo a PEC 45, eu sei da PEC 45, mas eu escolhi, desde a minha campanha, o IVA dual. E ele, inclusive, citou o Adolfo Saxida, que foi um dos autores do IVA dual, do projeto que eu participei, também, como coautora. Ele falou, não, eu escolhi o IVA dual do Adolfo Saxida, ele falou nominalmente, e aí, bom, ali ele colocou que, pelo menos ele, ele que quer seguir na linha do IVA dual, que é o IVA que a gente propôs no IPEA, o IPEA formou, em 2006, um grupo de pesquisadores do próprio IPEA, e eu participei como consultor externo, em que a gente propôs um sistema de IVA dual, separando a esfera federal da esfera dos índices estaduais e municipais, para fazer dois IVAs separadamente, que poderiam ser implementados de forma concomitante, de forma harmonizada, mas de forma separada. Então, eu posso explicar um pouquinho mais como isso funciona mais tarde. Só voltando ao CBS, então, o ministro falou claramente isso, e é o que ele vem falando desde a campanha, mas, ao mesmo tempo, ele também fala, contraditoriamente, ele, e principalmente a sua equipe econômica, que parece que não fala muito do IVA dual, falam que a CBS foi implementada num contexto de acoplamento, numa vontade de começar pelo PIS e COFINS, mas que a CBS seria perfeitamente compatível com a PEC 45, que poderia ser acoplada posteriormente na PEC 45, no IBS, e que ainda gostariam, que o governo ainda gostaria de continuar com as negociações dentro da PEC 45. Então, é contraditório, porque parece que o ministro está fazendo esse discurso, em parte, para não bater de frente com o Congresso, para falar, olha, eu não quero a PEC 45, não adianta vocês continuarem com essa discussão, eu quero o IVA dual, então, em parte, para não entrar, ao meu ver, nesse embate de frente com o Congresso, que está muito fortemente entusiasmado com a PEC 45, e em parte, para possibilitar, de certa forma, que a CBS, então, progrida, que seja aprovada, porque, obviamente, se houver um embate, claramente, obviamente, que o Congresso também não vai ver a CBS com bons olhos, mas, ao meu ver, pelo menos o ministro quer, não quer seguir adiante no IVA dual, e principalmente, no IVA nacional, digamos, da PEC 45, digamos, e principalmente, porque eu vejo, nas discussões da PEC 45, basicamente, os mesmos entraves das outras reformas. Quando eu falo isso, quando eu falo isso, muita gente fala, não, os estados estão apoiando, todos os estados querem reforma tributária, a gente está, nunca, na história da reforma tributária, os estados amplamente apoiam uma reforma ampla. Isso é verdade, é verdade, os estados realmente estão querendo uma reforma ampla, eles estão apoiando no PEC 45, até porque o ICMS se esvaziou completamente, a guerra fiscal esvaziou, então, aqueles estados que costumavam ir contra a reforma ampla, eles já não, por conta justamente de serem estados produtores, eles já não veem mais vantagem em manter esse sistema caótico do ICMS que virou com a guerra fiscal, com todas as discussões judiciais, administrativas, então, os estados, é verdade, os estados estão dentro, mas a gente tem uma série de outros entrados, e eu vou citar três, que eu acho que, ao meu ver, vai impedir, ou ao menos, talvez não impeça, mas atrase, atrase substancialmente a discussão da reforma ampla, que são três, a discussão em torno dos fundos, e isso o ministro Paulo Guedes deixou claríssimo nessa audiência pública que ele participou, os estados, eles querem uma contrapartida, em termos de fundo de equalização, e a continuação do fundo de compensação dos exportadores, no modelo da lei Candi. E aí, vários, tiveram aí vários valores na mesa, desde 120 bi até 80 bi, então, acho que está dentro do, nesses valores de 80, 120 bi, e o Paulo Guedes falou naquela audiência que não, que não vai pagar, o governo federal não tem condições de se comprometer a pagar um fundo desse tamanho, ainda mais agora no contexto de crise, que obviamente a gente vai ter aí um déficit de 100%, uma dívida pública que está chegando a 100% do PIB, e ele falou claramente na audiência, não vai ter fundo do governo federal, ou vai ter um valor bem abaixo desses que os estados estão exigindo. Então, a primeira questão é essa, será que os estados vão topar entrar numa reforma tributária sem fundo nenhum de compensação, de equalização? Aí, a primeira pergunta, porque o governo federal não vai financiar. A segunda pergunta, que eu também acho que é um entrave muito grande, é a questão da administração do tributo. Porque não basta a gente ter um consenso para aprovar uma reforma tributária ampla, se depois, como é que a gente vai organizar a União Estados e Municípios para administrar conjuntamente o IBS, através dessa Agência Tributária Nacional que é proposta pela PEC 45. Então, eu acho muito difícil o governo federal, principalmente, topar entrar, que eu chamo de balaio de gato, porque, imagina, você já tem toda a problemática de quem conhece como funciona o CONFAS, que são só os estados, então, você imagina colocar juntamente na mesa todos os municípios, obviamente, que seriam representados por algumas entidades, todos os estados e a União Federal. A União Federal tem que negociar com todo mundo para qualquer regulação do tributo. Eu acho que eu, se fosse governo federal, eu não ia querer entrar, obviamente, nessa jogada, eu ia querer ter meu próprio tributo e administrar da maneira, regular da maneira que eu bem entender, porque não basta só arrecadar, você tem toda uma regulação posterior que precisa ser feita, resolução de consultas, etc., e isso vai ter que ser dividido entre os três entes. E, por fim, a questão da alíquota, a divisão da alíquota, nós já estamos batendo expectativas de 30% da alíquota do IBS, que seria a alíquota mais alta do mundo, com certeza, eu acho que a segunda mais alta é a Índia, mas a Índia tem várias alíquotas, então 28% é uma das alíquotas da Índia, acho que o Chile também tem uma alíquota alta, mas 30% seria a alíquota realmente a maior do mundo. Obviamente que essa alíquota vem num discurso de que já se tem essa carga tributária atualmente, que a alíquota só reflete a carga tributária atual, que não aumenta a carga tributária, mas, e daí a gente pode até levar isso como pressuposto, não sei até que ponto isso é verdade ou não, principalmente a alíquota de 12% da CBS, ninguém tem condições, a não ser o governo, e eu ainda duvido que o governo tenha condições de calcular exatamente a alíquota necessária para manter a carga tributária, é muito difícil esse cálculo, é quase impossível, a gente tentou no IPE esse projeto e, assim, é realmente muito difícil. Enfim, e aí mesmo que seja 30%, qual alíquota que vai caber para a União, para os estados, para o município, essa é outra discussão que vai, gera entrave ao debate, ao caminhamento do debate. Enfim, Tarsila, eu teria mais questões para falar sobre a questão técnica, mas acho que eu vou deixar para os demais e depois eu posso voltar para a questão técnica, tanto do IBS quanto da CBS, as minhas críticas da questão do contribuinte, etc., mas acho que a gente pode, já falei demais agora para essa primeira intervenção. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Melina, pela clareza com que se escutou e pela ordem didática do seu raciocínio, passando desde a dinâmica macroeconômica, pelo federalismo, os ganhos políticos e os entraves. Acho que esses três pontos ficaram muito claros a todos nós e agradecemos pelo esforço mental dessa divisão de ser clara. Agora, nós passaremos a palavra ao professor Heleno Taveira Torres, que é professor titular do Departamento de Direito Econômico, Tributário e Financeiro, da USP, é livre docente em tributário pela USP, doutor em Direito do Estado, pela Público de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela UFPE e especialista no Tributário Internacional pela Universidade de Roma, na Sapiência. Autor de 13 livros, 172 capítulos livres e 179 artigos em revista. De fato, lá no departamento, o professor é uma máquina da produção, o que exige uma eloide que todos nós gostaríamos de ter na vida. Então, professor, é advogado em São Paulo, com essa breve introdução, eu passo a palavra às suas considerações, lhe agradecendo muito por todo o esforço de compatibilizar a sua agenda com esse nosso encontro. Pronto. É um prazer enorme, antes de qualquer coisa, minha paixão mesmo é a vida acadêmica, e o Instituto Direito Público é um ambiente não só de bons debates, como de uma qualidade excepcional de membros, de integrantes, de professores, especialmente dos temas que elege como fundamentais para essas discussões. É uma satisfação muito grande, quero parabenizá-los, e igualmente a todos os professores, docentes, que faço na pessoa do ministro Gilmar Mendes, que sempre foi a locomotiva do IDP. Muito bem. Rafael, você, de fato, fez uma seleção maravilhosa, porque eu tive o prazer de debater com a Melina recentemente, e fiquei encantado com a inteligência, com a forma perspicaz, segura, com que examina esses temas todos, e também com o meu querido Tiago Conde, que está aqui também, ao lado dos outros colegas, o Daniel e a Tarsila. Então, é um prazer muito grande. Vamos, de fato, tentar em breve tempo organizar aqui algumas ideias fundamentais. O primeiro, quando nós falamos em reforma tributária, é entender para que uma reforma tributária? Qual é a finalidade de uma reforma tributária? E eu acho que isso está muito claro na cabeça das pessoas, acho que todos percebem uma sensação de complexidade excessiva, de desordem no sistema tributário e de uma dificuldade, de um afastamento de investimentos em decorrência de toda essa complexidade, essas dificuldades. Então, a finalidade está posta como uma medida para destravar investimentos, criar oportunidades e financiar o Estado, obviamente, porque nós estamos em sucessivos anos de crise, desde 2012, nós só temos déficits orçamentários, não houve nenhum ano com superávit, e logicamente nós temos duas missões difíceis, recuperar o Estado e, ao mesmo tempo, ativar a economia. Então, vem uma pandemia no meio e isso agrava ainda mais esse quadro. Então, essa é a ideia. Então, o que é? Qual é a finalidade? Para atender a essa finalidade, e dado que, diante da pandemia, nós que tínhamos 70% do PIB comprometido com dívida pública, nós vamos sair dessa pandemia com um comprometimento que salta de 70% para algo em torno de 85% a 90% do PIB. Então, é um peso de dívida pública muito grande que as gerações presentes ou as gerações futuras terão que honrar, terão que pagar. Lógico que a finalidade está bem marcada. Nós precisamos de uma reforma tributária para aumentar a capacidade de financiamento do Estado e isso implica aumentar a carga tributária ou aumentar a base tributável, mas alguma coisa tem que ser feita nessa linha. Ou aumenta a carga ou aumenta a base de tributação. E, do outro lado, você tem um ambiente de negócios fragilizado. Nós nunca tivemos tantas saídas de dólar do Brasil. A cada semestre que passa não tem saído do Brasil menos de 100 bilhões. São sempre saídas na ordem de 20 ou 40 bilhões de dólares. Então, isso aconteceu progressivamente nos últimos anos. Então, temos visto aí uma escalada e não diminuiu, pelo contrário, aumentou nos últimos dois anos. Então, são sinais que nós precisamos ter clareza de interpretação. Tem razões políticas, tem razões de ordem econômica, mas tem uma razão tributária também, porque o ambiente tributário não estimula a fixidez do investimento. Muito bem. Então, nós temos clareza à necessidade da reforma. Esse é o ponto que é importante que se diga aqui. somou-se o da emergência. Nós temos agora um estado de emergência fiscal, um estado de emergência fiscal que não se revela. Ontem saiu o projeto de lei orçamentária que é uma peça de ficção. Aquele orçamento não foi feito para o Brasil, foi feito para o país da Escandinávia, sei lá, um país que talvez não tenha tido um pico de pandemia mais grave, mas não foi feito para o Brasil. Isso está em todos os jornais hoje, não são críticas gratuitas, eu li e realmente... E há um dado, Melina, a primeira abertura fala que, olha, esse orçamento poderá ter mudanças, melhorias, dependendo das reformas administrativas e tributárias. É o único ponto em que fala em reforma tributária, porque nada reflete nas contas alguma mudança no modelo tributário. E tanto é assim que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto não refere uma única vez o termo reforma tributária, nenhum tributo modificado, e mais do que tudo, a LDO ainda não foi votada. Então, a Lei Orçamentária está sendo apresentada na forma de projeto sem a LDO. que não foi votada. Isso não é novidade, o Brasil já aprovou a LDO em janeiro depois de aprovar o orçamento, mas, enfim, são coisas de Brasil. Onde eu quero chegar? A finalidade da reforma. Por que isso é importante? Porque isso demarca o que deve ser reformado. Então, é um problema com tributos indiretos o que temos? Não é. não é só a tributação indireta que justifica essa demanda. O que vem da demanda é uma necessidade de múltiplas mudanças dentro das diversas tipologias de tributos para que nós possamos ter um sistema tributário competitivo. E isso não se faz com mudança constitucional. ou seja, o modelo de tributação do consumo é um problema. Sim, é um problema. Mas ele, essa solução, ela não é a emergencial. Tanto não é emergencial que vem um prazo progressivo de transição nas duas propostas, tanto na PEC 110 quanto na PEC 45. Então, ela não é emergencial, ela vem dentro de uma transição para o entrada ao longo do tempo. Quero dizer, esta reforma, ela, um, pode esperar, dois, será feita progressivamente e três, ela não é exclusiva, ela pode conviver ao lado de outras reformas que são emergenciais. E ontem, aqui, eu fui convidado para dar uma palestra numa entidade de empresários, o LIDE, aqui de São Paulo, e eu dizia exatamente isso. São reformas concomitantes que devem ser feitas. Uma reforma tributária da emergência que corresponde ao que a Europa está fazendo, que todos os países estão fazendo, criando health taxes, criando tributos da crise, sei lá, modificando os tributos para gerar melhoria no sistema tributário econômico. e isso é realmente parte de uma reforma da emergência, de agora, porque se essas reformas não forem feitas até 31 de dezembro, Tarsila, obviamente, o que vai acontecer, Tarsila? Só vai entrar em vigor em 2022, porque, pelo princípio de anterioridade, excetuados os 90 dias de contribuições, qualquer imposto, qualquer mudança em imposto só entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. o contribuinte, o tolo do pagador de impostos que está achando que 1º de janeiro de 2021 vai encontrar o Nirvana tributário, vai sair da pandemia e vai ter um sistema tributário reformado, bonito, forte, fácil de lidar, ele vai se encontrar com o mesmo sistema e talvez piorado, porque a cada dia que a crise se agrava, pior fica a sensação de pressão fiscal. Então, esse é o ponto. Nós temos que fazer, esclarecer, melhor dizendo, a política que são duas reformas sucessivas, Rafael, que uma não inibe a outra. Eu preciso fazer uma reforma infraconstitucional da emergência, agora, em 2020. e ao longo de 2021, vamos discutir as mudanças constitucionais, isso não é, uma coisa não é excludente da outra, não é? Por quê? Porque nós não podemos fazer uma mudança para um IVA, dual, ou mono-IVA, sem reformar o sistema antigo, o sistema velho que está aí, porque nós teremos que conviver com ele num processo de transição de cinco ou de dez anos. Isso eu disse ao ministro Paulo Guedes numa reunião para a qual ele me convidou em fevereiro, no final de fevereiro, isso eu disse ao relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, que também igualmente solicitou aqui uma audiência, ou seja, isso é público, em nenhum momento que eu falei de reforma tributária eu deixei de esclarecer que essa separação é fundamental, é fundamental. Mas é mais fundamental entender o seguinte, que nós não podemos fixar vistas apenas na reforma dos tributos ditos sobre consumo, ICMS, IPI, Piscofins, ISS. Nós precisamos abranger uma maior quantidade de tributos que estão emperrando realmente o desenvolvimento. Imposto de renda. O Brasil quer se integrar ao CDE, é um projeto que já está em andamento. Eu participo do grupo de transição ou, sei lá, enfim, de encontro dos assessores da OCDE que vem ao Brasil e também da equipe da Receita Federal, já me convidaram algumas vezes, enfim, acho que participei de quase todas as reuniões. Há reformas do imposto de renda a serem feitas, preço de transferência, dividendos, juros sobre capital próprio, base de cálculo do imposto de renda. Eu agrego aqui um projeto que eu estou trabalhando nele sobre tributação da família, no caso de pessoa física. Em resumo, há necessária e urgente reforma do imposto de renda a ser feita. E nada disso falamos. Temos a necessidade de reforma dos tributos sobre salários, não para acabar com a tributação sobre salários. É mentirosa, asquerosamente mentirosa, a afirmação de que você pode acabar com a tributação sobre folha de salários. A Melina sabe, o Daniel sabe, todos sabemos. No mundo, todo mundo tributa folha de salários. Não existe esse lugar no mundo, porque a folha de salário é uma mera referência econômica. Uma referência econômica, digamos assim, que poderia ser o faturamento, poderia ser o lucro, poderia ser qualquer coisa, mas como tudo isso já está tributado, então escolheu-se ali uma base de tributação que é econômica, afinal de contas é uma referência daquilo. É ruim, é péssima, parece que está tributando despesa, mas na verdade você está financiando a previdência para aqueles trabalhadores depois usufruírem dessa previdência. Então tem conexão, tem ligação direta entre a folha de salário e a previdência. Logo, no mundo todo essas contribuições existem. Agora, qual é a diferença? a média da OCDE é de 36%, 36%, 38%, varia ano a ano, mas essa é a média. Há países com 59%, há países com 52%, há países com 46%, tem de tudo, tem de tudo, não tem essa que o Brasil é o país que mais, porque juntando imposto de renda sobre salário mais as contribuições, você tem essa carga. Só que isso é muito variável, você está cheio de PJ no Brasil, está cheio de microempresa no Brasil, está cheio de monte de coisa, então, na verdade, essas cargas são muito variáveis no Brasil, são muito variáveis, mas de qualquer forma a reforma precisa ser feita, Fundo Rural incidindo sobre trabalhador urbano, tem sentido uma coisa dessa? Então, é lógico que isso tem que ser modificado e uma série de outras contribuições, então, nós temos que tributar, temos que rever, tributação sobre salário, tributação, a indústria, o IPI, meu Deus, o IPI, vocês sabem, as leis que se aplicam do IPI são da década de 60, quando você vai folhear o regulamento do IPI, não tem leis de 90, de 2000, é tudo 1967, 1968, 1970, ou seja, o IPI virou uma coxa de retalhos, é um horror a sua aplicação, tem substituição tributária na cadeia subsequente, quer dizer, um negócio assustador, um pandemônio legislativo sem fim, isso precisa ser simplificado ao máximo para que a indústria possa ser acelerada, a tributação no agronegócio, nós precisamos racionalizar e simplificar a tributação do agronegócio, isso é urgente, o nosso agronegócio é a única atividade que hoje está segurando a nossa economia e o sistema tributário puxando para baixo, puxando para baixo, o tempo não nos permite, mas eu dou aqui a vocês umas três dezenas de razões para vocês entenderem o quanto o sistema tributário emperra a expansão do agronegócio brasileiro, e aí temos ainda tributação de serviços, a tributação de serviços não pode ser agregada à tributação de mercadorias no Brasil, isso é possível na Europa, tal, ok, mas lá também a tributação de serviços em muitos países incide com alíquotas diferenciadas, não é a mesma alíquota. Saiu agora um estudo recente da OCDE, claro, para os casos de recuperação da Covid, etc., que reconhece a possibilidade de aplicação de isenções ao IVA como uma forma mais rápida, mais célere para recuperar a crise, ou seja, esses mitos todos precisam ser revistos, eu acho que nós podemos fazer, Melina, uma reforma do ICMS na Lei Complementar 8796, revogando a 2475, unificando, ampliando essa lei com as bases do IBS, muita coisa do IBS pode ser trazida, faz o Congresso Nacional, então, naquela reforma tributária, faz uma grande reforma, já projetando uma possibilidade de unificação na sequência, na continuidade da discussão sobre a reforma constitucional. Em resumo, porque o tempo aqui é muito curto, nós precisaríamos esse ano, e tudo isso está pronto, vocês vão dizer, ah, mas vai demorar muito tempo, tudo isso está pronto. Quando Gastão de Toledo estava fazendo a reforma tributária do governo Temer, ele veio algumas vezes ao meu escritório, e nós fomos formulando ideias, o Paulo Rabelho de Castro no Instituto Atlântico contribuiu, várias pessoas contribuíram com ele, o professor Ivis Gandra, enfim, e ele tinha um texto de reforma da lei complementar 87-96, fantástico, o professor Isabel Derzio organizou, Tiago sabe disso, tem lá aquele grupo, não é Tiago, com a Procuradoria Geral, com o Onofre, fizeram uma obra magnífica, apontando todos os problemas e as soluções para reformar a lei complementar 87, isso pode ser feito assim, nós sabemos como fazer. Então, onde eu quero chegar? Nós não precisamos de CPMF, nós podemos, e já fizemos essa reforma da CPMF com o IOF, o IOF foi aumentado em 0,38% em muitas operações, cartão de crédito compra no exterior a 6,38%, que é uma tributação absolutamente inconstitucional, mas todo mundo engoliu, que é uma tributação que incide sobre compras no exterior, como é que o IOF pode se aplicar a compras no exterior? Mas todo mundo engoliu, por quê? Porque aquilo era substitutivo da CPMF. CPMF hoje, Melina, vai destruir o mercado financeiro brasileiro. Por que vai destruir? Porque nós passamos por um processo de intermediação bancária fantástico, praticamente acabamos com a informalidade. Hoje, só 4% do dinheiro movimentado no Brasil circula fora do sistema financeiro, só 4%. E eu quero insistir com vocês que em 96, quando se aumentou para 0,38% a CPMF, você tinha carga tributária de 22%, você tinha Selic a 20% e você tinha IPCA a 10%. Então, a sensação de 0,38% se dilui nesse meio, ainda que, cumulativamente, o pãozinho aumente 3%, não importa, ele se dilui nessas variáveis. Agora, IPCA tendente a 0, juros Selic a 2% e carga tributária a 35%, a sensação de 0,2% é enorme, porque ela é 10% da Selic. Não é brincadeira. Ela acaba com qualquer investimento, interesse de um sujeito manter dinheiro investindo em banco e vai para uma desintermediação quando o Banco Central está criando PIX, Open Banking, estimulando fintechs, criando, ou seja, uma série de instrumentos financeiros importantes e aí você vai ver dinheiro vivo circulando na economia, cheque, o banco voltar a produzir cheque massa para circular cheque na economia. Você passa um cheque para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, o cheque vira moeda de troca. Então, isso é desastroso. E, por fim, e aí concluo, tributação de bens digitais. outro engodo que empurra na sociedade brasileira. Nós tributamos, o único país do mundo que tributa faturamento é o Brasil. Não existe outro país no mundo. Isso foi uma conquista, eu diria, do Brasil, porque hoje todos os países querem tributar o comércio eletrônico, a renda do comércio eletrônico com tributação de faturamento. Nós conseguimos tributar faturamento, comércio e lucro. Ok. O que arrasou com a tributação brasileira e o comércio eletrônico brasileiro? Essa emenda esdrúxula que fizeram na Constituição do comércio eletrônico. Uma coisa mais burra e mais insana que introduziram, Melina, no sistema tributário brasileiro. Uma tributação que garante dividir ao meio 50% para a origem, 50% para o destino, isenta as pequenas empresas. O que aconteceu? O que aconteceu? Você não compra mais nada pelo Magazine Luiza, pelas Jóias Americanas, pelas Casas Bahia, você compra por um portal. Elas passaram de loja a prestador de serviços. E agora você compra de empresas que não têm responsabilidade nenhuma se eles vão entregar a sua televisão, se eles vão entregar o seu liquidificador, se vai com defeito, sem defeito. Você não sabe por que você compra de um portal que ele já diz com clareza, olha, isso está sendo vendido por fulano e tal. Esse fulano e tal, você não tem a menor ideia de quem seja, só por uma razão, tributária, para fugir da tributação dos 50% na origem, 50% no destino. Ou seja, isso é o resultado dessa medida danosa que o CONFAS, essa herança maldita que o CONFAS deixou para o comércio eletrônico brasileiro. Quem destruiu o comércio eletrônico brasileiro? O CONFAS. CONFAS destruiu o comércio eletrônico brasileiro. E aí veio o ministro Toffoli, com toda razão, deu a liminar, até hoje está em vigor, Tiago, acho que aquela liminar não foi modificada, ela continua a liminar, segurando que pequena empresa está fora desse regime. Então, Rafael, para fechar, eu digo o seguinte, os problemas tributários nós sabemos quais são. Nós não precisamos criar imposto novo sobre essas situações. elas próprias a gente pode resolver com o quê? Com habilidade e com uma legislação simplificadora no plano infraconstitucional. Fazemos esse ano essa reforma e para o ano que vem continuamos a reforma constitucional e a discussão da tributação sobre serviços, sobre comércio e sobre indústria. Muito obrigado. Eu que agradeço, a gente que agradece sempre muito enriquecedoras as palavras do professor Helena Torres, que acrescenta muita lucidez, muito conteúdo, muita experiência prática. Muito obrigada, professor, como falado pela professora Melina, o professor Helena Torres é referência não apenas nacional, mas internacional. Então, é sempre uma alegria ouvi-lo, ainda mais sendo meu conterrâneo, inclusive da mesma faculdade de Direito do Recife. Então, muito obrigada. Passa a palavra, então, agora ao professor Tiago Conde. O professor Tiago Conde é professor da Casa, professor do IDP, foi professor também na UNB, é mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, sócio do Sacha Calmon e Misabel Dezzi, consultores e advogados, presidente da Comissão de Ações Tributárias do ABDF e diretor da ABRADT. Então, passa a palavra para o professor Tiago. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, é uma grande honra estar aqui na nossa casa, a casa de todos aqui do IDP. Eu quero parabenizar ao professor Daniel, ao professor Rodrigo Mudrovich, à professora Tarsila, ao professor Rafael, pelos eventos. eu acho que o IDP traz aqui em eventos sucessivos, nós estávamos conversando aqui, aqui o número chega próximo a 200, um legado enorme para o mundo acadêmico, são discussões interessantíssimas e de todos os ramos do direito. Isso é muito importante para a academia, muito importante para os alunos e para nós, professores, que os vídeos ficam aí no YouTube, então é sempre muito bom ter essa infinidade de eventos do IDP, então eu quero agradecer pelo convite e parabenizar pela excelente iniciativa de vocês. Primeiro, assim, falar depois da professora Melina, do professor Heleno, é assim, eu não tenho mais o que falar não, só que concordo com ambos e é impossível falar alguma coisa nova, professora Melina, referência nesse ponto de reforma tributária, professor Heleno, professor de todos nós aqui, como já falado, referência mundial nessas questões de tributação, então é uma enorme honra estar aqui numa mesa com eles e realmente, assim, acho que foi um consenso que o sistema precisa ser simplificado e aí, como é simplificar, a gente ainda não sabe, acho que a pergunta é de um milhão de dólares. Existe uma pecha no contribuinte que o brasileiro, ele é mal pagador de impostos, o que eu absolutamente discordo. Eu acho que o brasileiro, ele não sabe o que pagar, ele tem a boa intenção de pagar, só que ele se depara com uma infinidade de normas e além de infinidade de normas, normas da Receita Federal regulando leis, então assim, nós no dia a dia nós não sabemos o que pagar, nós vemos grandes empresas com um back-office enorme de contadores, advogados, tributaristas para exatamente saber o que deve pagar, como pagar, então existe uma pecha falando assim, advogado, eu sou advogado, professor Heleno é advogado, professora Melina está agora na academia, mas eu não sei se advoga ou não, mas o Vire fala assim, o sistema da forma que está, ele acaba dando vantagem para o advogado, não, muitas vezes nós ganhamos e não conseguimos levar, porque o sistema ele não é absolutamente claro, um exemplo de todos, o famoso ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, julgado em repercussão geral e agora uma nova questão a ser debatida que inclusive o PIS da reforma traz um sinal do que seria o correto, mas não é o nosso ponto aqui, mas nós, nenhuma parte se beneficia desse sistema tão esdrúxulo como nós vivemos, assim, acho que Becker estava certo ao falar que é o manicômio tributário, é essa questão hoje do nosso sistema tributário atual, é lógico que simplificar é a palavra da vez, mas reformas, eu tenho diversas reformas, ou eu posso reformar o contencioso, fazer um arranjo na carga, eu tenho várias possibilidades de se reformar, eu acho que o consenso é, precisa simplificar, agora, é como o professor Heleno bem falou, eu preciso focar no problema, eu não posso usar fórmulas prontas, eu não posso utilizar de uma determinada escola americana e depois querer colocar essa proposta aqui no Brasil, o nosso país tem uma dimensão continental e diferenças regionais absurdas, nós vemos hoje uma determinada nível no sul que nós não encontramos no nordeste, nós não encontramos no sudeste, então nós temos diversas diferenças regionais, reforma tributária, sempre, desde a Constituição de 88, se fala da necessidade de reforma tributária, agora, pergunto aos senhores, será que esse é o momento de existir uma reforma tributária, ou nós poderíamos simplificar, como o professor Heleno falou, do caso de uma comissão de simplificação do ICMS, em que o professor Heleno era também consultor, lá em Minas, coordenado pela professora Isabel Bess, essas mini-reformas podem ajudar a resolver o problema? Agora, uma reforma ampla, será que esse é o momento que nós estamos passando uma crise mundial? É o momento de se aprovar? Eu acho que é o momento de debates, mas aprovar uma reforma agora, onde, me desculpem a expressão chula, todos os municípios, todos os estados e a União estão com o pires na mão, estão todos precisando de dinheiro por causa dessa reforma sanitária, parece que é uma máxima, a gente, quando vai em nutricionista, ela vira e fala o seguinte, não vá ao supermercado se você estiver com fome, eu vou aprovar um novo arranjo tributário, com todo mundo com necessidade de dinheiro, parece ser um contrassenso. Outro ponto importante, eu não vi em nenhuma proposta uma visão social, eu não vi em nenhum texto até agora o que o Estado vai fazer pelos mais fracos. O ministro Gilmar Mendes, ele é superpreocupado em importar modelos prontos. a reforma, ela está muito preocupada com o que ela vai arrecadar, mas e com o lado do gasto público? Com o lado do que fazer com aquilo que o Estado gasta, com esse elefante branco que nós temos aqui do gasto? Isso também não é tratado. O governo, ele apresenta um projeto de lei que cria a contribuição de bens e serviços a partir de uma unificação de PIS e de COFINS e altera a sistemática em vários sentidos e ele anuncia em quatro propostas em linhas gerais, um IVA federal, uma reforma de RPJ e Imposto de Renda à Pessoa Física, IPI e uma tributação sobre a Folha. Só que aí eu pergunto para vocês um artigo do professor Daniel aqui, hoje presente, ele fala exatamente isso, ele fala que eu não posso ter uma reforma séria e ele trouxe um artigo falando o que caracteriza uma reforma tributária se eu não tiver uma reforma sistêmica, se eu não for efetivamente focar no problema. Quando uma proposta é apresentada de forma fatiada e não são conhecidas as demais hipóteses, no meu sentir, falta clareza, transparência e para mim dificulta o consenso. Como é que eu vou consentir com uma etapa que eu não conheço a próxima etapa? Isso é grave do ponto de vista da segurança jurídica. Então, assim, no meu sentir, cabe inicialmente avaliar se essa primeira proposta está à POP, para trazer resultados propostos. Os autores da CBS argumentam que a unificação do Piscofins vai trazer uma simplificação da legislação em uma manutenção da carga tributária. Em todos os estudos que eu presenciei até agora, indicam um aumento expressivo da carga tributária. Essa questão é muito grave. E outra, não há um grande benefício na substituição de Piscofins, porque, na realidade, já havia uma legislação única. Não se tentou a unificação de todos os tributos federais indiretos, que poderia resultar, poderia ter um resultado abrangente, proveitoso. Essa questão da simplificação da legislação me parece pouco relevante, porque, assim, alega-se que havia diversos sistemas de apuração e que haverá uma uniformização, mas não é completamente verdadeiro. Continuarão existindo diversos regimes cumulativos, não cumulativos, importação, monofácil, com apenas alguns ajustes. E aí nós estaremos diante do mesmo problema enfrentado, o alto índice de litigiosidade. Eu participo de um grupo de pesquisa aqui do IDP, também coordenado pelo professor Rafael e pelo professor Lucas, que falam exatamente isso, dessa questão da macrolitigância. A incidência na importação será mantida sob a denominação de CBS, mas com um fato gerador similar ao de sempre e diferente de outras contribuições sobre a receita bruta, professor Helena. Então, a alteração mais significativa da proposta é a inclusão no regime não-cumulativo de empresas sujeitas à sistemática do lucro presumido, excluídas, como o professor Helena falou, das empresas tributadas pelo Simples Nacional e aí não atingidas pelas alterações. Portanto, cerca de 70% das empresas atingidas, se aprovadas no CBS, migrarão obrigatoriamente no regime cumulativo do PIS-COFINS para a CBS não-cumulativa. Aqui, senhores, alega-se também que a reforma simplifica o sistema porque ela permite um creditamento amplo e não apenas de créditos listados na legislação. Em primeiro lugar, penso eu, é preciso dizer que o creditamento amplo não é um favor concedido pela proposta do CBS. é sim um resultado de discussões levadas ao poder judiciário por anos, desde a criação do regime não-cumulativo em 2004. E só agora resultaram o entendimento do STJ repetitivo. Então, a CBS apenas ajusta a legislação a esse entendimento. com a internalização dessas medidas já definidas judicialmente, nós vamos reduzir um contencioso que gera um alto custo. Esse ponto é bem-vindo, mas o governo não pode alegar ser uma ideia e ser o defeitor geral da nação, porque isso já é uma realidade julgada em recurso repetitivo. No texto também tem outras diversas controvérsias de incidência ou não da CBS que o professor Helena e a professora Melina já destacaram, mas há uma abertura no texto com uma referência genérica que ele fala lá acréscimos à receita bruta. Eu tenho absoluta certeza que essa referência vai levar à Receita Federal entender que qualquer receita adicional como base de cálculo da CBS inaugurando novas discussões que vão se estender há anos a fio. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal fez um esforço hercúleo agora durante a pandemia, tem julgado muitos casos, tem feito uma prestação jurisdicional de fato célere rápida tentando dar ao jurisdicionado segurança jurídica de temas que estavam aí há muito tempo parados e agora nós vamos iniciar uma nova etapa, parece um jogo de videogame, nós geramos uma etapa e vamos passar para uma nova fase de judicialização, ou seja, a grande maioria e o Supremo fez esse esforço enorme no meio da pandemia para nada, a grande maioria das empresas atingidas pelo CBS haverá um incremento de complexidade, nós vamos ter que ter um aumento de recorte e jamais simplificação, só essa nova legislação teriam aí quase 140 artigos, vários anexos, isso é simplificar? Se isso for simplificar, eu não sei mais o que é algo que seja complexo. Eu acho que tudo isso serve para confirmar que a proposta do CBS, assim como as demais propostas, lógico que todas as propostas sem pontos negativos e positivos, eles tentam simplificar, seja a PEC 45, PEC 110, agora, mas elas não conseguem atingir ou alcançar esse objetivo, porque nenhuma delas, como o professor Daniel bem falou no artigo dele, eles conseguiram fazer uma reforma sistêmica. O professor, existem, a academia fala que há anos o sistema tributário brasileiro é o mais complexo do mundo, a proposta de CBS, ela só confirma isso, essa afirmação de diversas maneiras. O fato é que a cada simplificação tentada pelo legislador tributário, a sociedade tem um outro tratamento e isso aumenta o número de judicializações e aumenta sensivelmente. Há poucos dias atrás, foi publicado em um jornal de grande circulação que essa proposta de reforma tributária gera aí brechas super questionáveis pelo contribuinte, por exemplo, potencial não tributação de receitas de variação cambial e receitas financeiras, incerteza quanto a não incidência ou a isenção na venda de produtos in natura por pessoa física, incerteza quanto a possibilidade de aproveitamento de créditos, no caso de saída de produtos também que não foi tributado, dúvidas quanto ressarcimento de créditos será imediato se haverá alguma ordem de preferência entre compensação e ressarcimento para exportadores. Nós temos um aumento do resíduo tributário, em vez de tornar o nosso produto competitivo para o mercado internacional, não, nós estamos incrementando a tributação, dificultando o crédito, ausência de previsão de não tributação de receitas referentes a investimentos avaliados por equivalência patrimonial ou dividendos derivados de participações societárias, ausência de previsão de não tributação de receitas decorrentes da alienação de ativos não circulantes, inclusive imóveis, ausência de definição sobre serviços, sobre exportação de serviços. Enfim, são inúmeros os casos, eu não vou listar todos, porque vai parecer que eu sou o cavaleiro do apocalipse aqui, e não é esse o fim. Mas, professor Helena, nós temos que simplificar, como bem o senhor falou, e essa reforma tributária, quando vier, ela tem que ser analisada de forma sistêmica. Acho que isso é um consenso da academia. Talvez simplificar os tributos já existentes para debater com calma uma proposta que realmente consiga atingir todas as esferas. Eu não confio em reforma tributária que vá ofender o pacto federativo. Eu sou um defensor do pacto federativo. Que história é essa de a União arrecadar dinheiro do município e depois ela repassar? O que é isso? se o dinheiro é meu, se a arrecadação, eu faço a arrecadação e eu faço a gestão dela. Então, quando se apresenta um projeto que triplica a alípota, a receita bruta das empresas, alegando que não haverá aumento de carga tributária, isso, no mínimo, causa uma enorme desconfiança do mercado. A alegação do governo de que a proposta do CBS não vai gerar aumento de carga ainda precisa ser devidamente justificada e demonstrada. Até agora, eu não vi. Todos os dias abro o jornal com a esperança enorme de brasileiros assim, hoje o governo vai justificar que não vai ter aumento da carga tributária. Até hoje, não consegui enxergar. É razoável que os contribuintes temam, temam e acreditem de fato que vai existir um aumento. Para grande parte, o professor Heleno bem falou, o setor do agro vai ser impactado, severamente impactado. O nosso país precisa do agro funcionando bem. Então, no meu sentir, e aqui já caminhando para o final, essa primeira etapa da proposta de reforma tributária, ela não se presta às finalidades de simplificação, de manutenção da carga tributária e de tampouco uniformização, que foram os pilares que o governo assim definiu. Eu não vejo como uma proposta fatiada ou como uma proposta que não se olha por todo pode trazer uma melhoria no nosso sistema. Eu acho que sim. Se a CBS for aprovada da forma que está, nós teremos aí um grande número de judicializações, um aumento da litigiosidade. E aí, nós temos um contrasenso. O Supremo, no meio da pandemia, foi a Corte Suprema mundial que mais julgou. O Supremo não parou, pacificando temas importantíssimos. E agora, nós teremos aí uma segunda etapa para o Supremo ficar novamente abarrotado de coisas. É um contrasenso. Então, eram esses os meus pontos, reiterando meu agradecimento e a minha honra de estar aqui em uma mesa tão ilustre com a professora Melina, a professora Helena, a professora Daniel, a professora Tarsila e a professora Rafael, e ficando aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Tiago, a honra é toda nossa, sempre da parceria e da contundência com o que se ouve, a alegria com o que se fala de direito tributário, a empolgação que a todos os alunos do IDP já são muito conhecidos. Eu vou passar agora para as rodadas de pergunta a respeito de alguns questionamentos que eu e a Tarsila temos aos painelistas para continuar a discussão. E eu começo na pessoa da professora Melina. Professora Melina, além do tempo que a gente disporá para falar das questões técnicas que quiser, eu, da sua exposição, ficou bem colocado que os entraves das outras reformas estão presentes às condições neste momento, ou seja, os fundos de equalização e compensação, a administração tributária e a divisão da alíquota, porque isso representaria uma perda para o governo federal e para a União do ponto de vista financeiro no âmbito do pacto federativo. Nesse momento que a senhora falou isso, eu pensei na tese da professora titular aqui da USP, em Ciência Política, a professora Marta Hesch, de como 94, ou seja, o Plano Real, reverteu 88, que foi o momento talvez de maior descentralização possível em termos financeiros. E, a partir disso, dado essa amplitude jurisdicional, ou seja, as normas gerais disporem sobre tanto em matéria tributária e a possibilidade, com facilidade de reformas constitucionais, as nossas taxas de três quintos em dois turnos é relativamente simples comparado ao restante do mundo, eu não estou sequer perguntando se é possível falarmos de mais Brasil e menos Brasília, de se há efetivamente salvaguardas, do ponto de vista da senhora, políticas e jurisdicionais ao federalismo dentro da metodologia a partir de ideias, interesses que moldaram não só a estratégia de doutorado, mas os estudos posteriores. Bom, Rafael, obrigada pela pergunta, eu vou começar por ela antes de falar das questões técnicas da CBS, na linha do que o Tiago acabou de apresentar. É muito interessante essa questão e eu realmente me demonstro na minha tese justamente isso, essa linha da professora Marta Rett, que eu conheço também muito bem, utilizei ela também muitas vezes na minha tese. O que aconteceu em 88, e eu, de novo, eu estudei muito bem isso fazendo entrevistas aos atores que estavam presentes, eu li todas as reportagens dos principais jornais com relação ao constituinte de 88 e li os anais da constituinte, enfim, o que aconteceu foi que o governo perdeu ali por estar ausente das discussões nos primeiros processos da constituinte, nas primeiras etapas, nas primeiras comissões, ele simplesmente estava com os olhos fechados e perdeu grande parte da sua competência, principalmente dos tributos únicos que passaram na competência do ICMS, então, sobre transporte, comunicações, sobre os combustíveis, que antes eram todos de competência da União, então a União perdeu, inclusive foi muito visível na época de que essa ausência do governo federal que implicou essa perda e que, mesmo na constituinte, no final, nas etapas finais ali na comissão de sistematização, a própria União viu que estava perdendo e tentou reverter tudo isso, mas não conseguiu, teve muita da presença do José Serra nesse processo, tentando reverter as perdas da União, mas não conseguiu na constituinte, então é verdade que a constituinte descentralizou muito o poder tributário em prol da União dos Estados e Municípios e justamente depois a União tentou voltar atrás, reverter tudo isso para uma recentralização e aí nós temos a Lei Candir, é um exemplo disso, a própria Lei Candir ao dispor sobre normas gerais do ICMS, ao dispor sobre a exoneração total das exportações, justamente foi uma forma de recentralizar e retirar um pouco do poder de regular o ICMS pelos Estados, então a própria Lei Candir foi um exemplo disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um exemplo disso, de retirar o poder dos Estados e Municípios de certa forma regularem a parte fiscal como bem entender, não só do ponto de vista da arrecadação mas das despesas, então a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma recentralização e a própria questão da União centrar a sua arrecadação nas contribuições especiais, fortemente, esvaziando os impostos, justamente porque na questão dos impostos serem repartidos com Estados e Municípios, enquanto as contribuições não, então isso realmente é um forte sinal de que houve uma recentralização imensa por parte da União Federal. E agora seria justamente o momento então do IBS quando você está repartindo a competência de um imposto sobre o consumo e eu não vejo o IBS como ferindo o Pacto Federativo porque na verdade não é a União que vai ter prevalência, vai ser uma administração conforme a PEC 45 uma competência e uma administração que ela é repartida, compartilhada entre os três entes e eu vejo inclusive a União como perdendo nesse processo e muito porque a União hoje tem 100% de arrecadação do PIS e COFINS e 100% de poder sobre a sua regulação e vai ter que dividir vai ser um terço no IBS vai ser um terço na composição da regulação então eu vejo a União como perdendo e não ferindo o Pacto Federativo porque seria uma coisa compartilhada enfim mas isso realmente é causa de grande discussão então eu vejo a questão da discussão da reforma tributária agora como uma repartição justamente desses poderes desses a retomada da esfera do federalismo fiscal é hora de discutir o federalismo fiscal e como eu não vejo o federalismo fiscal cooperativo no Brasil eu acho que é muito difícil dessa questão ser incorporada a lei não pode criar um federalismo cooperativo sendo que na prática a gente não está longe disso então é muito perigoso essa ICMS esse IBS essa reforma ampla de um IVA federal amplo um IVA nacional amplo colocando um federalismo cooperativo na constituição que na verdade ele não existe na prática e vai criar diversos embates e conflitos federativos conflitos de interesse então por isso que eu vejo que o IVA dual começando pelo IVA federal no estilo de uma CBS é sim uma boa estratégia do governo eu acho isso que o CBS deveria ser visto com bons olhos em termos de estratégia agora eu concordo com o Tiago que a forma como a CBS implementou esse tal do IVA federal vai causar uma série de contencioso potencial contencioso os potenciais litígios que seriam desnecessários são desnecessários então a minha crítica à CBS foi que eles tentaram justamente implementar uma contribuição no estilo de um IVA nos modelos internacionais mas que a constituição não necessariamente dá competência para a União de criar uma contribuição com base em transações em operações essa competência de um tributo circulatório está nas mãos dos estados dos municípios então eu acredito que a CBS falhou muito nessa questão de aproximar um tributo sobre a receita a um tributo sobre transações a um tributo no estilo de um IBS de um IVA nos modelos internacionais eu acho que essa é a grande crítica é desnecessário você discutir no âmbito da CBS o que é a operação com bens e serviços deixa só a receita pode ser receita de transações com bens e serviços mas não precisa você colocar que a CBS incide sobre operações e serviços isso só cria confusão só cria mais potencial de litígio de contencioso então não precisa deixa mais ou menos a linha como é o PIS-COFINS atual não cumulativo amplia a base desculpe restringe a base para a receita ser só sobre operações de venda de mercadoria prestação de serviço ou outras atividades econômicas mas aí limita basicamente no fato gerador e na base de cálculo que só vai cedir sobre essas receitas e ao mesmo tempo você amplia o crédito tributário no sentido de que toda operação que sofrer tributação com base nesse fato gerador vai ter direito a crédito então eu acho que a redação da CBS poderia ser muito mais simplificada do que é com todas essas discussões do que é operação do que é bens e serviços com acreditamento com a palavra aquisições isso aí vai dar uma interpretação que é só compra e venda não é um crédito amplo então assim eu acho que a vontade do governo é uma vontade de ampliar justamente como o Thiago falou de resolver todas as questões que o judiciário já resolveu questão do PIS-COFINS sobre a própria base CMS na base do PIS-COFINS então isso aí o judiciário já resolveu a questão de todo acreditamento do PIS-COFINS também já decidido pelo judiciário então o CBS só poderia vir e ajustar a legislação a todo esse entendimento sem menção sem aproximação ao IVA porque isso vai gerar argumentos de inconstitucionalidade vários juristas já estão levantando esse argumento e eu não defendo que é inconstitucional eu acho que dá para interpretar com base de que a receita tributável é só a receita das operações com bens e serviços operações apesar de não estar definida é um conceito largo acho que dá para salvar mas foi totalmente desnecessário a CBS complicar ainda mais esse debate no Brasil com toda a tradição brasileira do que que vem a ser operações com bens e serviços e ainda mais complicado de você colocar achar que é suficiente você explicar esses conceitos aí tão debatidos na exposição de motivos e perguntas e respostas então isso para mim está sendo muito difícil de entender que o governo responde não, mas está lá na exposição de motivos a gente vai fazer perguntas e respostas para a justiça gente o STF não vai julgar com base na exposição de motivos muito menos com a perguntas e respostas então por isso que eu acho que o projeto da CBS tem que ser trabalhado no sentido de colocar claramente tudo isso sobre qual receita efetivamente eles querem tributar sem fazer referência nenhuma decreto-lei 1598-77 como o professor Helena Torres falou o que é isso a gente está trazendo aqui em 2020 um decreto-77 a gente coloca o que custa colocar uma definição clara eu acabei de escrever um artigo com o professor Sérgio André Rocha da UERJ em que a gente propõe lá no J caso alguém tenha interesse a gente propõe uma definição uma redação do fato gerador e da base de cálculo com base obviamente na tradição do decreto-lei mas sem fazer referência ao decreto-lei para que a CBS possa ser vista como um imposto sobre receita e sem qualquer referência a operações com bem e serviço então minha crítica com a CBS é com relação a isso quem tiver interesse em nossa proposição está lá de redação e bom é uma sugestão então é aberta a críticas e por fim já que a gente já está bem adiantado queria só falar uma questão essa questão do prestação de serviço o Thiago falou vai haver aumento de carga tributária eu acredito que vai assim não para todo mundo mas para prestadores de serviço com certeza eu não vejo como o governo possa defender que não vai haver aumento de carga tributária para certo setor e vai ser o setor de serviço e aí eu queria falar também no âmbito eu vejo essa questão do âmbito da tributação do setor de serviços num IVA num sistema IVA muita gente fala o setor de serviços não tem crédito por isso que deve ter a líquida diferenciada eu acho que essa questão tem fundamento justamente nesse momento de transição de uma líquida menor cumulativa para uma líquida maior não cumulativa isso tem razão de ser vai ter aumento de carga tributária eu queria até dar um exemplo disso não sei se eu vou conseguir dar esse exemplo sem ter nada visualizando sem ter nenhum slide mas por exemplo quando a gente tem uma transição de um sistema não cumulativo para um sistema desculpa para um sistema cumulativo para um sistema não cumulativo obviamente que a indústria e o comércio vão ser muito beneficiados porque tem cadeias longas esse imposto cumulativo ele se integrou no custo do produto todos os insumos toda a prestação de serviços que foram utilizadas para a produção do tributo e para a comercialização ele se inclui muito mais fortemente no custo final do produto então por exemplo se um comerciante vai vender um bem a 130 para o consumidor final num sistema cumulativo a gente pode supor que 30 desses 130 são de impostos que foram ao longo da cadeia que geralmente é longa se incorporando no preço final como custo então 130 quando a gente passa de um sistema cumulativo para não cumulativo o sistema de um IVA por exemplo o IVA justamente tem por intenção limpar essa cadeia produtiva no sentido de que ao longo da cadeia todos os comerciantes industriais vão se creditando 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 de forma que não vai onerar os intermediários da cadeia mas só o consumidor final então qual que é o efeito da mudança de um sistema cumulativo para não cumulativo numa cadeia de indústria e comércio o efeito é que o produto final vai ter um custo de 100 porque esses 30 que foram se incorporando com o custo ao longo da cadeia eles vão ser limpos eles vão ser acreditados por todo mundo de modo que eles não se incorporam mais no preço final do produto então na mudança para um sistema não cumulativo aquele produto que tinha um custo de 130 passa a ser de 100 e aí 100 vezes 12 vamos usar a líquida da CBS 100 vezes 12 o consumidor final só vai pagar 112 então vejam que é um efeito totalmente positivo numa cadeia ampla grande de comércio e indústria porque há muita cumulatividade nessa cadeia o que aumenta exponencialmente o preço final então vejam se antes na cadeia cumulativa o consumidor final pagava 130 com os tributos embutidos agora vai pagar 100 mais 12 112 então a gente vê uma diminuição de carga tributária para o consumidor final ok indústria e comércio o que acontece com o serviço em serviço não há tanta cumulatividade não há uma cadeia longa de cumulatividade então o preço do prestador de serviço ele não é tão digamos assim distorcido pela cumulatividade de impostos na cadeia anterior porque justamente serviços não tem essa grande quantidade de insumos e cumulatividade anterior então vamos supor o mesmo exemplo o prestador de serviço ele presta o serviço por 110 ok 110 vamos supor que 10 desse valor é justamente tributos cumulativos então sei lá um advogado ele usa papel usa impressora e tudo isso tem imposto embutido e esse imposto embutido vai ser refletido no preço final de 110 então desse 110 10 é de impostos que foram incorporados como custo do prestador de serviço mas vejam de novo o custo é muito menor do que a indústria e comércio esse custo de tributos cumulativos porque a cadeia é menor primeiro a cadeia é menor e o prestador de serviço não tem tanto insumo então vejam no sistema cumulativo o prestador de serviço vendeu por 110 no sistema não cumulativo esses 10 vão ser creditados pelo fornecedor de serviço pelo prestador de serviço de modo que o custo vai ser só 100 mas aí vai ser 100 vezes 12 mais 12% que é 112 então vejam que o prestador de serviço antes vendia por 110 agora vai vender por 112 então aí que está a diferença né porque o prestador de serviço tem menos crédito tem menos cumulatividade na cadeia porque a cadeia é curta e aí obviamente quando você retira a cumulatividade do imposto como a cumulatividade foi menor e o preço não foi tão distorcido por essa cumulatividade você tem aumento de carga tributária para o consumidor final sim então assim claramente dá para ver essa diferença se a gente fizer um exemplo simples né e aí o governo também fala não mas esses 112 esses 12 a maior parte dos prestadores de serviço prestam para outros contribuintes então quem adquirir esse serviço vai se acreditar desses 12 né então antes ele não se acreditava dos 110 então para ele vai ser ainda mais barato claro que no meio da cadeia isso vai acontecer mas a gente não pode desconsiderar o final da cadeia né o final da cadeia é justamente esse exemplo que eu dei do prestador de serviço direto para o consumidor final é óbvio que vai aumentar a carga tributária e aí vai aumentar a carga tributária e o prestador de serviço não vai ter condições de repassar esses 12 né esse aumento de carga tributária para o consumidor ele vai ter que reduzir o seu valor vai ter que reduzir o seu custo o seu a sua margem o seu lucro vai ter que reduzir o seu preço para justamente incorporar esse aumento da carga tributária já que o consumidor final não vai aceitar pagar então assim é óbvio que pela dinâmica econômica do tributo vai haver carga tributária para o setor de serviço sim e aí com relação a isso o governo também fala não mas para consumidor final é só empresa do simples que vai que vai que presta né muito pouco prestador lucro presumido presta para serviço para consumidor final então o impacto não é grande esse discurso de que quem presta para consumidor final é só a empresa do simples também é muito complicado porque a empresa do simples apesar de não ter nenhuma mudança no sistema da CBS a empresa do simples vai comprar tudo todos os insumos a manicure vai comprar o esmalte com alíquota de 12% e aí esses 12% vai se incorporar no preço do simples porque o simples não tem direito a crédito então é ainda mais perigoso você vir com esse argumento não é só o simples que presta para consumidor final sim ele presta para consumidor final mas tudo que ele comprar vai se incorporar no preço dele ele vai ter que aumentar o preço para o consumidor final então vejam que esse processo de mudança de uma alíquota para outra de um sistema cumulativo para outra impacta sim muito os prestadores de serviços e aí essa minha fase a minha fala final é para a gente acabar com essa falácia agora depois de um tempo em que o mercado se estabiliza os preços relativos se estabilizam e que é possível para o prestador de serviço repassar a totalidade dessa alíquota para o consumidor final depois que o sistema está em vigor aí sim eu acredito que a alíquota deveria ser a mesma para bens e para serviços por um único motivo se a gente tiver a alíquota diferenciada toda essa discussão o que é serviço o que é bem o que é intangível ainda mais no contexto de economia digital vai continuar é essa questão se a gente tiver qualquer diferenciação com relação a outro serviço e aos outros tipos de prestações a gente vai continuar com o contencioso e esse que é meu medo acho que a gente tem que acabar é hora de acabar com qualquer diferenciação para não ter mais essa discussão o que é serviço o que é bem e aí mas isso a longo prazo deveria ter um sistema de compensação inicial se quer manter a alíquota única e a gente propôs no IPEA baixar a alíquota de presunção de 32% para os prestadores de serviços no lucro presumido então nós propusemos no IPEA que essa compensação deveria ser feita lucro presumido não pela CBS não pelo IBS mas tem que haver sim porque os prestadores de serviço vão ter carga tributária vão ter que arcar com um tributo que não vão poder repassar inicialmente para o consumidor final então eu queria só fazer essa diferença com relação a prestação de serviço no impacto inicial vão ter impacto mas à medida que o sistema é implementado ao longo dos anos esses preços relativos vão se estabilizar vai ser possível o prestador de serviço repassar a totalidade eu acredito e aí sim se justifica ter alíquota única a longo prazo só isso que eu queria fazer obrigado muito obrigada professora Melina pelas excelentes ponderações e explicações aí pontuando várias questões interessantes e eu tenho um questionamento e uma provocação aí o professor o primeiro é em relação a alteração do imposto de renda a gente não está ouvindo falar muito sobre a alteração do imposto de renda na realidade quando a gente escuta o governo falar escuta o governo falar que quer acabar com dedução de despesa médica e o senhor falou aí que tem uma proposta sobre tributação da família e é interessante porque na primeira encontro da gente aqui quando a gente abriu essa série de reforma de debate sobre reforma tributária a professora Isabel comentou que ia implorar para a ministra Damares para dar uma atenção aí em relação a essa a questão da família na reforma tributária então se o senhor puder falar aí rapidamente do que se trata em linhas gerais essa tributação que o senhor tem aí sobre a família que o senhor tem a proposta e a outra questão é mais uma provocação é uma curiosidade o senhor falou e a gente viu aí na imprensa que o senhor criticou as PECs que estavam a 45 e a 110 falou da dificuldade em aprová-las da premência de uma reforma infraconstitucional e saiu então também na imprensa que o ministro Guedes convidou o senhor para ouvir as suas críticas tentar melhorar e aí a gente vê que veio essa proposta isso foi esse ano acho que foi março fevereiro enfim e veio essa proposta do governo infraconstitucional a da contribuição de bens e serviços e aí minha curiosidade é em gerais o senhor acha que ouviram as críticas do senhor em relação ao tema ou ouviram mas não escutaram então eram esses dois questionamentos muito bons obrigado Dacila eu acho que sim eu acho que houve alguma atenção a isso e eu sou muito grato conversamos por três horas sobre essas reformas todas e quando eu tive a oportunidade de realmente mostrar ao ministro que naquele momento veja só se discutia a PEC 45 não tinha outra outra visão do que seria a reforma tributária e isso se deve em grande parte realmente ao trabalho de dois grandes grupos que eu acho que são merecem toda a justiça no reconhecimento o primeiro é o CECIF que fez um trabalho enorme muito qualificado em tentar em tentar oferecer uma proposta já que o governo não oferecia já que o Congresso não tinha nenhuma outra ala da sociedade civil dispunha de uma reforma enfim minimamente adequada esse grupo teve a virtude de apresentar uma proposta porque ser crítico de obra pronta é muito fácil né o difícil é fazer é ir lá e contribuir e fazer eu já fiz muitas propostas de leis de mudanças e tal e quando sai o texto aí fica muito fácil né tá errado aqui ah não sei o que então as críticas vêm logo da forma mais dura possível né então eu vou dar um exemplo que foi a lei de transação eu estudo esse assunto desde 2003 quando me integrei a um projeto da Universidade de Barcelona com o professor Ferreiro Lapatza quando cheguei aqui um dia o procurador-geral da Fazenda Nacional soube que eu estava em Brasília me convidou para não conhecer não saber realmente nunca tinha visto estado com o ministro Luiz Adams e ele me disse olha professor eu tenho ouvido falar da sua preocupação com esse tema da transação e realmente nosso passivo de dívida ativa está muito alto então nós achamos que isso pode ser uma alternativa e aí começamos um diálogo em 2009 o ministro Gilmar Mendes com o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional fizeram um pacto republicano e dentre os projetos estava justamente esse da lei geral de transação que infelizmente não foi para frente o PL 5082 e agora no ano passado José Levi então procurador-geral da Fazenda Nacional meu querido amigo me deu essa enorme satisfação sem claro pode ter inspiração nesses projetos anteriores mas uma coisa totalmente feita dentro do grupo da Procuradoria da Fazenda Nacional e de repente vem uma medida provisória entra em vigor vira lei sem nenhuma contestação não tem nenhum artigo que se diga tem uma dúvida de constitucionalidade um texto perfeito limpo que é a lei 13.988 e eu lhe digo Tarsila que essa é uma das grandes contribuições de reforma tributária porque auxilia na reforma do contencioso administrativo e judicial então eu não tenho dúvidas que agora nessa pandemia será extremamente útil e substitui com larga vantagem aquela cultura do refis então veja são medidas assim que a gente encontra respaldo e eu acredito que o diálogo acadêmico com o político é necessário o político não tem o domínio da técnica que nós temos isso que o Tiago falava há pouco que a Milena falava é exatamente esse ponto eu acho que o nosso dever é contribuir então tem esse grupo e o outro ator fundamental é Rodrigo Maia o presidente da Câmara se não fosse ele esse assunto não estava de pé até hoje ele é que insistiu colocou para a discussão do 45 depois veio a PEC 110 do Senado depois veio o Simplifica Já dos municípios das capitais especialmente e hoje estão esses três grandes esses três grandes blocos vamos dizer de reforma constitucional que estão lá na comissão mista de deputados e senadores então veja alternativamente a esse modelo eu coloquei uma outra possibilidade que foi vamos fazer a reforma infraconstitucional das leis complementares e das leis ordinárias e nesse sentido acho eu que esse PL 3887 corrobora exatamente essa minha preocupação tem defeitos? tem defeitos eu acho que as emendas foram muito importantes eu acho que Tiago apontou aqui algumas dessas ideias de mudança e eu posso apontar outras várias mas ele está nesse caminho e nesse caminho virão reformas ao imposto de renda virão reformas ao ITR devem vir reformas ao IPI porque são urgentes essas são as grandes medidas então eu acho que eu acho que temos que fazer um exercício de humildade eu estive em uma live domingo com Rodrigo Maia e perguntava exatamente isso para ele eu disse olha mas tudo bem por que não fazemos uma reforma infraconstitucional ah não porque a reforma constitucional já está na frente a gente vai pegar esse texto do PL 3887 vai converter no texto do IBS bom enfim aí lá pelas tantas ele respondendo uma outra indagação salvo engano do presidente Michel Temer eu não lembro agora aí qual a minha surpresa ele diz olha talvez a reforma tributária não saia esse ano claro que não vai sair a gente sabe que não vai sair todos os líderes de governo sabem que não vai sair hoje mesmo está senadora Tebet dizendo isso ou seja não vai sair reforma constitucional esse ano esquece agora a partir do final da segunda quinzena de setembro só se fala em candidatura municipal eu tenho uma senadora amiga que estava aqui me solicitando uma enfim uma questão de um projeto que eu encaminhei e ela dizia não professor me desculpe aqui que eu estava estou às voltas com a candidatura do meu filho pronto isso é só o começo daqui a 15 dias não se vai ter mais nada a fazer a não ser defender as candidaturas legítimas válidas que estarão em disputa isso termina no final de novembro o segundo turno acho que é 28 de novembro uma coisa assim você acha Tiago que o Congresso Nacional vai ter ambiente em 20 dias porque a sessão legislativa termina dia 22 de dezembro de votar orçamento público reforma constitucional e todas as leis que estarão apinhadas ali todas as medidas provisórias esperando urgência etc duvido zero chance não tenho a menor dúvida disso então vamos ser práticos sendo práticos eu lhes digo o que nós temos são essas reformas pontuais então nós precisamos ampliar base vamos lá como solução vamos dar soluções nós precisamos ampliar a base da tributação e não a carga tributária o que significa ampliar base tributar aquilo que não está sendo tributado hoje e que tem espaço sim tem muito espaço ainda no físico ou físico tem no ICMS tem vários cantos eu sempre me coloquei como inimigo público número um do simples na forma que ele se encontra ele foi expandido demasiado ele está muito grande além de não por exemplo uma das grandes conquistas parece até que é corporativo mas não é foi a inclusão da advocacia no simples uma das grandes conquistas da sociedade durou quase 20 anos de debates chegamos a isso por que é uma grande conquista porque estamos falando de serviço né no mundo dos serviços é diferente porque aquilo que o sujeito ganha com o labor é exatamente a mesma base do ISS a mesma base do PIS e da COFINS e a mesma base do imposto de renda não tem diferença nenhuma o honorário que ele ganha ele vai ser a mesma coisa tributado por três tributos diferentes a mesma coisa não tem não tem nada o ISS é cumulativo o simples é uma tributação objetiva também sobre faturamento por causa do PIS COFINS que vai incidir aqui e a base do imposto de renda ou seja se você colocar numa gradação então o simples para a advocacia foi realmente uma grande conquista agora você coloca isso na indústria eu participei aqui Melina houve um tempo que eu tinha uma interação muito grande com a FEA Faculdade de Economia e Administração participei muito ativamente de uma pesquisa de dois grandes professores titulares lá sobre planejamento tributário enfim aplicado nas relações entre economia e direito e aí o que a gente via que a escolha do lucro presumido para as empresas de serviços no geral era a pior escolha ele passava a pagar às vezes 80% mais do que o concorrente que fazia opção pelo lucro real olha que loucura a gente acha sempre que o lucro presumido é uma opção melhor e não por causa dos prejuízos por causa de uma série de coisas ele ficava pagando imposto a mais do que os concorrentes então a FEA fez essa pesquisa justamente para orientar essas empresas tem várias teses sobre isso é muito interessante foi um período será uns oito anos seis oito anos que a FEA fez diversas pesquisas nessa linha de lucro presumido lucro real e essas diferenças então onde é que eu quero chegar Tassilo nós podemos ampliar a base nós temos muitos espaços de vazios tributários para o IOF se o IPI melhorar com certeza agora nós temos sim danos gravíssimos e a indústria brasileira que precisam ser extirpados a substituição tributária do ICMS ela implodiu a indústria brasileira isso é preciso ser dito a substituição tributária tem que vir numa lista fechada numa lei complementar de ICMS e bloquear fortemente a sua expansão proibir os estados de criar novas substituições tributárias a não ser sobre aquelas hipóteses definidas na lei complementar e com limite de alíquota por quê? porque hoje a indústria eu tenho casos dos mais variados mas ele começa a substituição tributária na importação matou a empresa ele não consegue antecipar carga tributária global final do consumidor quando está comprando a matéria-prima então isso são temas que a gente pode resolver para destravar a economia nacional então a reforma tributária para simplificar ITR o ITR passou para os municípios as pessoas não sabem disso a União não tributa mais terras no Brasil tributação dos municípios qual é o resultado? se aqui fossem seis municípios e o Daniel fosse o latifundiário aqui do meio que tivesse terras nos outros municípios aqui circundantes e tal o resultado ele ia ter cinco ou seis tributações diferentes entendam como é que pode como é que pode a União transferir por convênio um imposto para ser arrecadado pelos municípios e o município passar a legislação a base de cálculo desse imposto então o que tem hoje são proprietários de terras que se veem fustigados por todos os municípios três, quatro que às vezes eles têm grandes terras e faz fronteira com outros municípios sendo cobrados sendo exigidos por ITRs diferentes cálculos diferentes sobre a mesma área Melina sem diferença nenhuma sem diferença nenhuma aquelas plantações vamos dizer assim planícies aí o sujeito faz cálculo diferente como é que pode não é? isso é o suprassumo da ineficiência com seis obrigações acessórias diferentes quatro obrigações diferentes fiscalizações e autuações diferentes os produtores rurais estão enlouquecendo com o tal do ITR municipal isso é um absurdo então a lei do ITR teria que ser revista à luz dessa nova realidade já que o ITR agora é municipal então como é que os municípios têm que se comportar? travar essa irresponsabilidade travar essa bestialidade fiscal como é que pode o município só tem o convênio para cobrar conforme a lei da União ele não tem competência para legislar em matéria de base de cálculo Rafael nunca tiveram e aí passam por regulamentos você imagina como são feitos esses regulamentos como são feitos em municípios A, B ou C e vão desconsiderando o que é área de preservação vão desconsiderando o que é área não agriculturável mas olha aberrações das mais variadas eu dei uma palestra recentemente na sociedade rural brasileira eu fiquei escandalizado com os exemplos que eu vi escandalizado e para concluir eu diria o seguinte nós precisamos reduzir a conflitividade o IDP tem um dos projetos magníficos eu fico muito feliz porque modéstia à parte quem pôs o dedo nessa ferida pela primeira vez fui eu quem levantou ninguém sabia quanto tinha em passivo tributário no Brasil Tiago ninguém sabia aí com essas discussões com o ministro o então procurador da Fazenda Nacional Luiz Inácio Adams ele chama Paulo Ricardo Cardoso coloca numa secretaria na Procuradoria da Fazenda para converter os processos em processo eletrônico e identificarmos o passivo tributário da União pela primeira vez em 2008 tivemos a identificação de 700 bilhões do passivo da União de 2008 a 2018 esse passivo cresceu simplesmente 200% 200% então esse crescimento é importante que a gente só decide bem quando você tem números quando você sabe do que se está tratando então diante dessa conflitividade não tem outra nós temos que revogar a lei 6.830 das execuções fiscais e fazer outra execução fiscal nós temos que criar conciliação judicial em matéria tributária temos que transferir certos casos aqueles de pequenos valores dos aqueles que cobram os órgãos de representação profissional para os juizados especiais e autorizar que eles façam acordos em juizados especiais com o que tem a ver imagina a cobrança de um bilhão de execução fiscal que o Tiago dos clientes do Tiago está lá ao lado da cobrança de mil reais dos clientes do professor Heleno agora o cliente do professor Heleno é quem? é o médico do CRM é o engenheiro do CREA os coitados que estão querendo se defender ali para ver se paga alguma coisa a menos porque o juro que colocaram foi maior e etc só que eu tenho como cliente sei lá 500 mil engenheiros ou outro médico não sei quantos claro que eu não tenho mas eu estou só fazendo como exemplo enquanto que o que interessa para a União é receber o bilhão daquele processo que igualmente terá a mesmíssima o mesmo tratamento na vara do bilhão só para vocês verem como é ineficiente o Rio de Janeiro esse estado rico próspero que é o Rio de Janeiro mas tem duas varas de execuções fiscais abarrotadas de processo 54% de todos os processos que tramitam na justiça do Rio de Janeiro são de natureza tributária vocês não viram errado 54% de todos os processos com duas varas no estado do Rio de Janeiro da capital para julgar as questões tributárias no Tribunal de Justiça de São Paulo dos 28 milhões de processos que estão no TJ 60% são de matéria tributária 60% não é de penal não é de sumeirista não é 60% de natureza tributária então a conflitividade é um problema mas onde é que está o problema nas obrigações acessórias não a obrigação principal e é aí que nós temos que atacar o problema do ICMS do ISS etc em resumo eu diria o seguinte o problema da CBS Melina vai ser o mesmo de sempre nós nunca aplicamos a não-cumulatividade no ICMS nós nunca aplicamos a não-cumulatividade no PIS e COFINS completa estamos de novo repetindo esse erro na CBS você disse bem ela incide sobre faturamento porque ela virou um ornitorrinco ela incide sobre faturamento mas só dá crédito e bens e serviços aí eu pergunto para você Tarsila o que é serviços para a CBS ela não diz o serviço é o que está na lista de serviços o conceito de serviço é um conceito amplo tá bom e bens intangíveis são serviços ou são bens dão crédito na mesma proporção isso não está explicado qual vai ser a minha sensação é que quando isso for regulamentado pela Receita Federal vai ter muita coisa do lado de fora vão dizer que aquilo não dá crédito então é a mesma história de insumos quando saiu o PIS e COFINS de insumo eu dava palestras me sentia agora nós temos a não-cumulatividade tudo é insumo a energia elétrica é insumo telefonia é insumo tudo é insumo o que é que deu o que deu é que foram cortando 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 e só ficou aquilo que era mínimo essencial e aí eu chego no seguinte quando você muda a Constituição você revoga competências e revoga limitações ao poder de tributar porque toda competência é limitação ao poder de tributar consequentemente você revoga toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre aquela matéria ao longo do tempo o que é que vai gerar o que o Tiago falou novos conflitos novas discussões porque a base jurídica mudou então agora vamos renovar todas essas discussões do zero e o pacto federativo temos que rever eu diferente eu acho que nós temos sim um defeituoso assimétrico mas temos aí um federalismo cooperativo esse federalismo cooperativo vai implodir de qualquer forma ele vai implodir e teremos que rever a distribuição do produto arrecadado agora no caso do imposto de renda de pessoa física isso era o principal pergunta mas eu não quero deixar de falar é o seguinte nós temos hoje uma tributação de indivíduos associados não é de família então nós temos que caminhar para o split método o split é um método que tem a condição de você somar ou casal ou a família porque a capacidade contributiva não é individual não sou eu e minha esposa Helena e Raquel que geram por uma tributação da minha da minha declaração mais a dela ou a dela somada a minha mas é como se fosse as duas coisas que vai evidenciar a nossa capacidade contributiva certamente o Rafael você é casado Rafael? está casado mas um solteiro não tem a mesma capacidade contributiva da gente nós temos gastos diferenciados então é diferente ou aquele solteiro que mora com os pais e os pais são dependentes dele ou até mora com mais de um familiar e são dependentes ou casais homoafetivos e que tem tem familiares ou tem dependentes adotivos e tudo mais ou seja você tem que levar em conta a capacidade contributiva do grupo familiar e a constituição é muito clara o estado tem o dever de proteção da família então o mínimo de proteção é reconhecimento da assistência agora veja o que é que faz a CBS aumenta serviço de não cumulativo de cumulativo 3,65 para um cumulativo por exemplo caso da escola para 12% aí o sujeito o pagador de impostos que também é o pagador da mensalidade escolar ele tem aumento de 8% de PIS e COFINS perda das deduções porque essa é a ameaça que tem sido feita frequentemente que vai acabar com as deduções que já são mínimas e se implementar tributação de dividendos na escola fiquem certos a escola vai passar isso para tributação como um custo adicionado em resumo nós não podemos nos esquecer de que esse serviço tem um impacto brutal na vida das pessoas como também tem o plano de saúde como também temos diversos outros serviços que estão integrados à vida da saúde e da educação então nesse sentido eu acho que a tributação da família não pode desconsiderar algumas coisas no Brasil não pode desconsiderar as deduções não pode desconsiderar uma revisão das alíquotas aumentar as faixas de progressividade mudar as faixas de progressividade rever a estruturação da tributação da renda das pessoas físicas o produtor rural a semelhança do que se discutiu na reforma da previdência os segmentos profissionais as atividades são diferentes então você tem que ter tratamento diferenciado no imposto de renda e o split method para mim estamos totalmente atrasados você tem Bélgica Alemanha França Espanha Portugal esses países todos trabalham com o split method não sei se o Canadá acho que sim também o Canadá também acho que sim então temos e essa e essa metodologia não tem nada a ver com comunismo não tem nada a ver com tem com respeito à família então a professora Isabel Ders foi ela que me ensinou essa preocupação com o split method isso está no limitações ao poder de tributar do Leomar Balieiro quando ele faz uma parte de um comentário e que aquilo me inspirou muito eu disse não, isso aqui precisamos um dia voltar a esse tema e aí tem um um grupo chamado Family Talk aqui de São Paulo que me chamou enfim com amigos que são muito queridos pessoas do direito privado mas que são pessoas muito amigos muito queridos que nós estamos trabalhando nisso com um grupo de alunos meus e que nós pretendemos finalizar isso ainda esse mês de setembro para que nós possamos encaminhar isso à comissão de reforma tributária porque eu acho que não adianta ninguém fala ninguém está falando de reforma da tributação de pessoa física e eu acho que ao lado da tributação da renda de pessoa jurídica nós temos sim que fazer essa justiça também no âmbito da renda das pessoas físicas porque só falar em retirar deduções isso não é reforma tributária nós podemos fazer muito mais e claro com as famílias sendo tributadas com mais justiça não tenho a menor dúvida você garante uma evolução do núcleo familiar mais dinheiro para que essas pessoas gastem com educação e mais circulação de recursos na economia muito obrigado nós que agradecemos professor Heleno escutando eu estava com uma saudade das minhas segundas-feiras à noite quando tínhamos as aulas que a Tarsila aqui está acompanhando que o professor Heleno ficava quatro horas falando tranquilamente sem nenhum tipo de anotação lá no nosso anexo na Riachuelo e quando nós colocavamos a caneta na mesa vinha outra ideia fantástica que a gente tem que anotar isso aqui foi mais ou menos isso que todo mundo teve essa oportunidade de experienciar como o professor Heleno é tal como o professor agora eu passo a uma pergunta ao nosso caríssimo Tiago Conde a respeito disso que se colocou como meta principal ou seja simplificação e transparência do sistema tributário isso às vezes parece uma petição de princípio ou um acordo o que é Sunset ele fala é um acordo constitucional incompletamente teorizado o que quer dizer que eu acho que todos nós aqui nessa sala e todos que nos assistem concordam que nós precisamos de um sistema mais simples e transparente mas o nível intermediário de execução nós não conseguimos na Constituinte que foi bem estudado pela professora Melina o problema é justamente as ideias os interesses e as instituições que justamente eram os buracos negros como chamavam que não tinha um impasse e por isso se jogava para a forma de lei reserva de lei ou não se decidia então Tiago quando você estava falando da questão sistêmica Mutz também lembrou do professor do professor Heleno na sua teoria da constituição financeira que traz essa metodologia sistêmica de análise e trata uma constituição total que venha com a econômica tributária social mas queria que com a sua clareza deixasse para os nossos ouvintes como se dá esse aumento expressivo da carga tributária e da litigância mas principalmente da litigância nós estamos resolvendo o problema de texto com mais texto e isso dá mais processo Obrigado professor Rafael pela pergunta eu acho que o professor Heleno e a professora Melina trataram dessa questão também e o professor Heleno trouxe um ponto importante existem várias expressões colocadas e que depois em uma regulamentação ou em o iene em uma portaria da Receita Federal alguns créditos serão deixados de fora ele trouxe a questão aí do Piscofins que ele dava palestra tudo agora gera crédito agora nós tivemos no STJ somente o que é essencial e relevante aí vem o CARF e ainda interpreta o que é essencial ou relevante aí nós os contribuintes nós continuamos a judicializar questão já decidida e repetitiva e essa clareza que deve ser colocada no texto eu acho que falta de informação não traz benefício para o contribuinte não traz benefício para a receita não traz benefício para o poder público e tampouco para os advogados você vê as grandes discussões hoje no país o professor Heleno colocou aí o número impressionante de judicializações trouxe o caso do Rio de Janeiro o caso de São Paulo essas questões elas só vão gerar impacto porque a grande maioria das discussões ali estão garantidas ou por seguro ou por fiança então esse dinheiro não entrou no cofre da União se a legislação fosse simples se o comando normativo é claro do que o contribuinte deve efetivamente pagar o contribuinte sabe que se ele for para uma judicialização ele vai perder o comando normativo é claro então essas situações de tentar eu acho que o simplificar é trazer exatamente qual é a base trazer exatamente qual é a hipótese ora o professor o professor Heleno falou agora da questão do ISS quem vai pagar vai na lista do ISS isso a gente não sabe isso gera um grau de incerteza ainda maior para nós aqui jurisdicionados para a advocacia e também para a advocacia pública eu acho que a advocacia pública nesse país ela faz um trabalho excepcional porque ela não advoga eu advogo para interesses específicos a advocacia pública advoga para interesses coletivos para o meu bem então ela tem um um trabalho importante é lógico que esses clientes milionários do professor Heleno são impactados assim como os meus coitados também são então agora sei que o professor Heleno faz sustentação oral é público assim pro bono e de fato ou é e ainda ganha aí é mas nós temos na advocacia diversas pessoas ou seja nós tivemos lá o professor Heleno fazendo uma sustentação oral pro bono em razão de uma um comando normativo que não era claro que poderia ter gerado pacificação social há anos ou seja quantos contribuintes não judicializaram e o pior quantos contribuintes acreditando na norma não pagaram aí hoje ficam com aquela cara assim eu paguei e agora julgou inconstitucional assim o que que eu faço você sabe meu filho chora é esse tipo de sistema que a reforma deve evitar um sistema que vai privilegiar a todos e a todos quando eu digo é união estados municípios o contribuinte um comando normativo claro a judicialização ela nesse sistema de hoje ela parece ser inerente por exemplo eu não vou ter ou eu tenho ausência de previsão específica quando a redução da base de cálculo de prêmios de resseguros e pagos no exterior eu tenho uma diversos pontos que vão impactar não só o mercado interno como o mercado externo e que não estão claros e aí vem a professora Melina que falou muito bem assim não, mas estão na exposição de motivos não, mas estão perguntas e respostas imagine eu entrar com ação velho assim na excelência não, vou chegar o menino Gilmar mas está na pergunta e resposta eu não sei nem o que que vai acontecer comigo assim ele liga na mesa e fala assim pelo amor de Deus que advogado é esse que vocês colocaram em Brasília é grave isso para a gente então nós precisamos de conceitos claros conceitos ah, mas o conceito não pode ser amplamente fechado o mundo evolui mas nós podemos ter a rata do conceito definido campo de incidência corretamente claro e isso vai gerar ou vai reduzir a litigiosidade nós precisamos reduzir a litigiosidade redução de litigiosidade se dá com segurança jurídica com clareza de termos supremo tem feito agora o papel dele constitucional de trazer pacificação social julgando todos os casos agora casos importantes independente de ser não vou nem entrar na questão de ser virtual ou não mas ele tem prestado um papel de trazer segurança jurídica a reforma no meu sentir vai trazer um efeito contrário não falo aqui lógico eu até brinquei estou parecendo o cavaleiro do apocalipse não pode é ruim é isso mas ao ler eu vejo muitos pontos que os meus clientes vão com certeza questionar e nós vamos ter que entrar ingressar em juízo e novamente o judiciário vai estar abarrotado e eu vou estar lá discutindo eu tenho vergonha às vezes de ir na justiça federal quero despachar é um caso de ágil aí eu vejo uma sessão e falo assim ô doutor se eu espero só um minutinho porque o juiz está decidindo um caso de UTI me dá uma vergonha eu abaixo a cabeça são coisas importantes a UTI e aí assim a falta de clareza na legislação me leva a estar a todo momento importunando o judiciário eu estava um juiz que tinha que estar levando decidindo leito colocando questão do SUS vai parar e vai ver assim eu tenho aqui um ágio interno que eu preciso que seja resolvido por você meu Deus que diabo é ágio interno é difícil então acho que foram essas as considerações Rafael não sei se eu deixei algo aí de fora Tiago só para esclarecer a questão da causa lá da FIES acho que é um dos momentos mais duros da vida quando você vê um confronto entre empresas do comércio e empresas da indústria por uma razão tributária então assim numa advocacia dessa a gente quer dizer no meu caso era uma questão de defender o que eu acreditava como legalidade possível não me sentiria jamais não estava na defesa de um cliente em si mas estava na defesa de uma tese em si mas é duro você ver o sistema tributário jogar a indústria contra o comércio quer dizer é de uma perversidade extremamente danosa e isso é culpa do que? dessa arcaica legislação do IPI que nós temos muito obrigado muito obrigado professor Heleno por essa consideração Tiago foi muito bem respondida nós chegamos aqui ao fim então agradecer enormemente em nome do IDP a professora Melina o professor Heleno o professor Tiago pela presença pelas colocações agradecer a todos que nos acompanham por sua audiência eu acho que isso lembra um episódio do do Roda Viva que eu entrevistado foi o senador Aloysio Nunes que era o líder do governo e o membro da banca da bancada era o professor Heleno ele fez a seguinte indagação senador por dever de ofício nós teremos alguma coisa na área tributária eu acho que essa é a pergunta que essa é a pergunta que fica sempre pelo tributarista naquele caso se haveria uma ponte para o futuro tributário e de fato não se sagrou mas é isso que a nossa jornada busca tratar passo a palavra a doutora Tarsila para suas considerações eu agradeço também a todos tivemos hoje uma verdadeira aula um debate leve mas ao mesmo tempo bastante profundo sobre reforma tributária com exposições riquíssimas então agradeço a presença de todos professora Melina professor Heleno Torres professor Tiago Conde também o meu colega de mediação professor Rafael Fonseca e o professor Daniel foi um debate super interessante muito obrigada e dando continuação a nossa jornada de debate sobre reformas tributárias que é do grupo de estudo democracias e instituições crises e desafios do IDP a gente vai ter na próxima terça-feira dia 8 de setembro também às 10 da manhã a presença dos professores José Roberto Afonso Fernando Rezende e Gustavo Brigagão e aí com a mediação do professor Daniel e da professora Laís Porto então agradeço a todos e encerro o encontro de hoje muito obrigada e aí e aí Obrigado.